Bom dia! A elevação do preço das passagens aéreas e a crise econômica são alguns dos principais fatores que fizeram cair o número de voos domésticos. O mês de dezembro, por exemplo, que é uma época de alta temporada no número de passageiros, não sobreviveu ao cenário de retração. A recuperação do número de passageiros é agora um desafio. A Glória viajou bastante ano passado, sempre de avião. Eu fui para Campinas, fui para Vitória, vim para Cuiabá, que eu não sou daqui, eu sou de Rondônia. O Bruno conseguiu se programar várias vezes. Bastante. Mas a trabalho ou a lazer? Os dois. Mais ou menos quantas vezes você conseguiu se programar para viajar? Uns oito. Mas nem todo mundo teve essa sorte. É difícil a gente poder pensar em sair, né? Então, dessa vez, eu resolvi vir ver minha filhada. É caro viajar? Ah, depende de quando vai pegar passagem. Se é época de férias, é caro. Ano passado, você viajou bastante? Não. Não, não, não. Por que? É, a passagem estava... Não tinha tanto interesse de viajar, assim, para essa cidade, né? A passagem estava caro? Não, até que não. É mais questão de necessidade de viajar. Não tinha necessidade de viajar. Ela está mais por aqui mesmo. Mas a Maria e o Josué não são os únicos a terem viajado pouco. Conforme a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, em 2016, a demanda doméstica por transporte aéreo caiu 5,7% em comparação com o ano anterior. 96 milhões de passageiros voaram pelos céus brasileiros, número 7% menor que em 2015. Até mesmo a oferta de assento sofreu uma redução, 5,9% a menos. Só em dezembro, primeiro mês de férias, a demanda e oferta no transporte aéreo registraram queda de 2,8% e 4,6% respectivamente. Com este resultado, a demanda doméstica apresentou o 17º mês consecutivo de retração. A dificuldade em arcar com as despesas, crise econômica e a inflação podem justificar os números. Mas ainda existe um outro fato. O público, a partir do momento que ela tem que fazer uma opção de viagem, ela começa a analisar. Então, começa a utilizar outros transportes. Aí, o que volta? Volta o transporte terrestre e o próprio carro próprio. Então, há um acréscimo. Enquanto cai a parte aérea, aumenta o transporte terrestre. Então, além da crise, da situação, e é uma questão de mercado. Se o preço da aviação hoje está mais alto, em compensação, o preço do combustível, por exemplo, deu uma equilibrada nesse período que foi feita essa pesquisa, então é muito mais fácil eu viajar de transporte rodoviário, de ônibus ou de carro, meu próprio. Então, esse deslocamento foi substituído por isso. Não que as pessoas deixaram de viajar mais ou menos em função da crise. Já em relação ao transporte aéreo internacional, houve um aumento de 5,4% na demanda de dezembro, em relação a 2015. A oferta também cresceu, 3%. A quantidade de passageiros pagos transportados em dezembro do ano passado foi recorde, 682.300. Uma elevação de 7,5%, comparando com o mesmo período do ano anterior. Se você for comparar entre 2014 e 2015, quando a crise começou, então houve uma queda. Aí, de repente, o dólar começa a ter um equilíbrio, então, vamos dizer, houve uma retração e volta. Então, o pessoal fala que houve um crescimento. Na verdade, ainda não se achou o equilíbrio das viagens internacionais. Mas, comparando os anos anteriores, então fala que está crescendo de novo. Então, é essa a justificativa. Quando o dólar baixa, a tendência é mais, então. E quando o turismo encarece internamente, que é pelo preço, inclusive, do próprio transporte aéreo, hoje é mais caro você vir, por exemplo, a Cuiabá do que você ao litoral. Conforme a infra-aérea, em 2016, 2,8 milhões de pessoas embarcaram no aeroporto internacional Marechal Rondon, em Vazia Grande. Parece muita gente, mas, na verdade, houve uma queda de 14,5% em relação ao ano anterior, quando 3,2 milhões de passageiros embarcaram por aqui. O Marechal Rondon tem sido frequentemente considerado o pior aeroporto do país. Entretanto, os levantamentos são feitos sempre entre 15 aeroportos, sendo que existem 60 espalhados pelo território nacional. Em contrapartida, entre os 15, o Vazia Grande está em primeiro nos números de check-in e check-out. Agora, recuperar a perda dos embarques só em um futuro mais distante. Esses 14% que perdemos, eu acredito que este ano a gente não recupere. Mas se nós chegamos recuperando mais 10%, mas ela vai acontecer a partir do segundo semestre. Não agora no primeiro. Então, já melhora. Nós esperamos que em 2018 nós possamos chegar ao que foi em 2015. Está entendendo? Chegar a nível de 3 milhões. Enquanto o Mato Grosso e o país vão tentando recuperar os passageiros perdidos em 2016, quem está em viagem já está pensando nas próximas. Estou começando agora. Começa agora no mês de férias. No mês de férias. No mês de férias.